O papai ônibus e o Buster estão dirigindo pelas montanhas. Oh, olha! É um bebê viado! Oh, é o Traxon, o trem! Ah, não! Tem alguma coisa errada! O Traxon não consegue parar! Rápido! Buster e o papai ônibus ao resgate! Oh, não! Ele está acelerando! O papai ônibus está chamando o Ores, o carro de polícia! Isto é uma emergência! Ah! Tem um galho nos trilhos! O papai ônibus corre e move o galho! Viva! Bom trabalho, papai ônibus! Parece que os trilhos mudam de direção lá na frente! O papai ônibus e o Buster estão puxando as alavancas para mudar a direção dos trilhos! Oh, não! O Terry está atravessando a estrada! Mudem os trilhos rápido! Essa foi por pouco! Agora o Traxon está dando voltas e voltas! Ele está ficando tonto! Oh, não! Cuidado! Ufa! Bem a tempo, papai! Parece que o Buster tem um plano! Eles precisam direcionar o Traxon para a montanha! A velocidade dele está diminuindo! Que ideia brilhante! Ele parou! Viva! Vai, Buster! O Ores chegou para ajudar! Ups! Eu acho que o Buster está dormindo de novo! Onde você está, Buster? Olha todas essas bolas coloridas e brinquedos gigantes! Parece um ótimo lugar para aventuras! Vamos ver o que mais o Buster pode encontrar! Nossa! Olha só aquele ursinho! Olha o quão grande ele é! Ele parece macio e fofinho! Ah, isso aí, Buster! Dê um grande abraço nele! Ele parece tão macio! Oh, não, Buster! Que barulho é esse? É uma garra gigante! Eu acho que o Buster está dentro de uma máquina de prêmios gigante! Buster, cuidado! Ela vai te pegar! Vai, Buster! Oh, não! Ufa, Buster! Foi só um sonho ruim! Olha, é a Scout! Parece que o Buster ainda está um pouco abalado! Mas você não precisa se preocupar mais, Buster! Olha, Buster! A Scout tem algo para te mostrar! O que será que é? Ah, não! É uma máquina de prêmios! O Buster parece estar com medo! A Scout não está com medo! Talvez seja divertido! Não se preocupe, Buster! A Scout está com você! Olha, Buster! É aquele ursinho! Por que você não tenta ganhá-lo? Vamos lá, Buster! Seja corajoso! Você consegue! Tudo bem, Buster! Vamos pegar esse ursinho! Devagar! Parece que está certo! Tudo bem! Vamos lá! Você o pegou? O que é isso? Oh, é um ônibusinho amarelo! Esse brinquedo é igualzinho a você, Buster! Go, Buster! Ah, olha, é o Buster! O nosso ônibus amarelo preferido! Mas espera! Você não aparenta tão brilhante e amarelo como de costume! Oh, Buster! Eu acho que você precisa de uma nova aplicação de tinta! Você está um pouco descuidado! Ótima ideia! Uma ida à loja de tinta vai ajudar! Ele parece um cliente satisfeito! O Buster não pode esperar pela nova aplicação de tinta amarela! Ele vai ficar novo em folha! Oh, Zeus! O que foi isso? Aquilo te assustou, não foi, Buster? Oh, não! O Buster misturou os potes de tinta! Eu não acho que ele percebeu! Será que vai ser a cor certa? Lá vai o Buster! Uma nova camada de tinta amarela! Oh, não! Isso não é amarelo! O Buster foi pintado de vermelho! Eu não acho que ele percebeu! Olha para si mesmo, Buster! Você está um ônibus vermelho! Rápido, volte para a loja de tinta! Oh, céus! Você derrubou todas as tintas! Como você vai saber que cor é cada uma? Lá vai! Oh, não! Não está certo! O Buster agora está azul! Jessie parece muito surpresa! Sim, é por conta do quão azul você está, Buster! Talvez dessa vez você vai ficar amarelo! Hum, ainda não é amarelo! Agora o Buster está verde! Olha o quão confuso Tony está! A quarta vez vai! Feche seus olhos e faça um desejo para ser amarelo, Buster! Oh, não! Jessie e Scout ainda não parecem reconhecer você, Buster! Agora o Buster foi pintado de rosa! Espera, Buster! Eu não acho que essa seja a resposta! Buster, um ônibus arco-íris! Eu não acho que o passarinho Robin aprova! Qual pote de tinta a escolher? Um desses deve ser amarelo! A hora da verdade! Ufa! Agora... O sol está brilhando no parquinho da escola! E o Buster e a Scout estão desenhando juntos! Oh-oh! Parece que os dois querem o giz de ser azul! O Buster pegou! E agora a Scout está tentando pegá-lo de volta! O Buster e o Bandit tiveram uma ótima ideia para um jogo divertido que todos podem brincar juntos! Usando a imaginação! Polícia e Ladrão O Buster e o Bandit são os ladrões! E o Ash e a Scout são os policiais tentando pegá-los! Lá vão eles! O jogo começou! O Buster e o Bandit estão se separando! Ah não! O Bandit ficou sem saída! Ahá! Ele tem um plano! Para onde ele foi? Espera um pouco! Aquela caixa está se mexendo! Rápido, Ash! Atrás dele! Ele está pulando daquela rampa! Vai, Buster! Será que o Buster e o Bandit vão conseguir escapar? Os policiais estão muito perto! Uou! Cuidado! O Buster e o Bandit foram parar direto na prisão! Viva os policiais, Scout e Ash! É hora de passar o giz de cera, Buster! Fantástico! Que jogo legal! Agora Scout pode terminar seu desenho! O Buster e o Bandit estão livres para sair! Que brincadeira divertida! Que brincadeira divertida! O Buster, a mamãe ônibus e o Ash estão no parquinho de borracha! Que legal! Parece que o Buster quer brincar no parque de crianças grandes! Mas ele ainda não é grande o suficiente! O Buster acha que o Buster acha que já é grande demais para o parquinho de borracha! Eles estão se divertindo! Olha só para eles! Mas o Buster não quer brincar! Agora eles estão pulando no trampolim! Yay! Parece muito divertido, Buster! 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 Não! Ele ainda não quer brincar! O Ash está correndo de quê? Oh, olha! É a mamãe capitã! Arr! Rápido! Corra, Ash! Ele pulou na piscina de bolinhas! Que divertido! Agora, o Buster quer brincar! Rápido! A mamãe capitã vai te pegar! Corra, Buster! O Buster está adorando essa brincadeira! Arroi, Marujos! O que foi isso? Ahá! Te pegamos! É o Pirata Buster e o Pirata Ash! Corram! Lá vão eles! Cuidado, mamãe capitã! O Pirata Buster e o Pirata Ash salvaram o dia! Viu só, Buster? Brincar no par... Olha! Aí vem o Buster, a mamãe e o vovô! Aonde será que eles estão indo em um dia com tanta neve? Arroi, Marujos! Uau! Eles vão comprar uma árvore de Natal! Há tantas árvores para escolher! Hum... Que tal essa? Buster quer a maior árvore de todas! Essa é grande mesmo! Agora é hora de levá-la para casa! A mamãe está carregando a árvore em seu trailer! Ufa! Parece muito pesada! Espera! Espera! Ah, não! A árvore é muito grande para passar pela porta da frente! Mas espera! O vovô teve uma ideia! Agora eles estão tentando subir pela rampa! Não! Isso também não está funcionando! Mas agora a mamãe teve uma ideia brilhante! Ah, não! A árvore também não cabe na chaminé! Mas o vovô teve outra ideia! Três... Dois... Um... Já! Ah, não! A árvore é grande demais! Olha! Aí vem a Scout! Ela saiu para comprar uma árvore de Natal também! Acho que o Buster teve uma ideia! O que será que ela está pensando? O vovô está usando sua serra! Uau! Eles cortaram a árvore em duas! A Scout pode ficar com uma metade e a outra metade vai caber na porta da frente! Viva! Pronto! Agora a árvore de Natal tem o tamanho perfeito para a casa! Go, Buster! Ei, olha! É o ônibus Buster! Ele está passando o dia na praia! Não é maravilhosa? Oh, não! Buster, as suas rodas estão presas na areia! Isso não era parte do plano! Oh! Olha o Digger! Ele não está ficando preso graças às suas rodas de esteira! E quem é essa? A Gaia bota a Sandy! Será que a Sandy vai poder ajudar? Eu acho que ela quer que você a siga, Buster! É isso mesmo, Buster! Se você mover uma roda de cada vez, você não atolará mais! O Digger está cavando um buraco! Oh! Cuidado, Buster! O que é isso? Um balde e uma pá? Eu acho que a Sandy quer que você a ajude a construir um castelo de areia! Só um pouquinho mais de areia! Vire e... Pronto! Um castelo de areia! Muito bem, Buster! Não é lindo? É isso aí! Ah, nossa! O castelo de areia do Digger é incrível! É muito maior que o seu! Ele... Espera, Buster! Cuidado! Olha o buraco! Pelo menos o Digger está aqui para te tirar do buraco de novo! Eu acho que o Digger está muito orgulhoso do seu castelo de areia brilhante! Oh, não, Sandy! Não pôs aí! Você vai destruir o castelo! Eu não acho que a Sandy sabe o que ela está fazendo! Oh, não! Agora é só uma pilha de areia! Que barulho é esse? Uma onda! De nada, pessoal! Pobre Digger! Mas espere! Nem todos os castelos de areia foram destruídos! O castelo de areia do Buster ainda está de... Go, Buster! Aqui vem o ônibus Buster e o Tractor Terry! Parece que eles vão competir numa corrida! O Buster parece muito confiante, não é mesmo? O Terry não parece muito impressionado! Quem será que vai ganhar? Vamos lá! Preparar? Apontar? Vai! E lá vão eles! O Buster corre na frente! Vamos lá, Terry! Você consegue! Eu não acho que o Terry é tão rápido quanto o Buster! Espera! O que ele está fazendo? Ah, Buster atrevido! Ele está se mostrando! Pobre Terry! O Buster pensa mesmo que ele vai ganhar! Você ainda não passou a linha de chegada, Buster! Continuando, Terry, você ainda tem uma chance! A Buster não implica com o Terry! Você não está sendo muito legal! Vai lá, Terry! Você vai mostrar ao Buster que não se precisa só ser rápido para ganhar a corrida! O Buster está bem na frente agora! Olha ele passando pelas poças de lama! Oh, Buster! Eu sei que está quente, mas você não pode estar cansado! Você ainda não terminou a corrida! Olha lá! É uma macieira! Eu acho que o Buster vai tirar uma soneca na sombra! Buster atrevido! Você está confiante demais, não está? Oh, céus! O Buster dormiu! E olha quem vem aí! O Trator Terry! Ele conseguiu passar o Buster! Ah, Buster bobinho! Você dormiu por muito tempo! Lá vai ele para a linha de chegada! Eu não sei se ele vai gostar do que vai encontrar! Quase lá, Buster! Mas onde está o Terry? Lá está ele! O Terry atravessou a linha primeiro! Buster bobinho, você não devia ter dormido por tanto tempo! E você não... Go, Buster! Buster, acorde! Tem um floco de neve ali! Isso só pode significar uma coisa! Deve estar nevando! Uau! Está nevando! Ui! Mas espere! Onde está a árvore de Natal? Aquela não vai servir, né? Olha lá! É um passarinho! O que será que ele está falando? Eu acho que ele quer que o Buster o siga! Oh, ele quer ajudar o Buster a achar uma nova árvore de Natal! Hum, essas não são o que procuramos! Hum, essas não são o que procuramos! Uau! Aquela é incrível! O Buster certamente concorda! Esta é uma árvore bem grande, não é, Buster? Cuidado com ela, Buster! Ups! Está balançando! Está balançando! Continue, Buster! Está quase lá! Uau! Agora sim! Lá vai o Buster carregando-o de volta para a garagem! Não sei se vai caber! Parece bem grande! Cuidado com as curvas, Buster! Oh, não! Atrás de você, Buster! Você perdeu a árvore! Olha para trás de você! Rápido, rápido, rápido! Vai logo, Buster! Dá a volta! Oh, não! A árvore está indo embora! Rápido, Buster! Tente alcançá-la! Agora ela está indo por todas as luzes de Natal! Rápido, Buster! Você acha que o Buster vai conseguir? Olha ela voando pelo ar! Continue, Buster! Que sorte, Buster! Que alívio! Ela é incrível! Ah, olha! Aqui está o Terry! Bom dia, Buster! É hora de acordar! O dia está lindo! A mamãe já fez seu café da manhã! Torrada com geleia! O favorito do Buster! Ai! O Buster passou por cima daquele brinquedo! Tudo bem! A mamãe dá um beijinho e já vai passar! Pronto! Agora o Buster pode sair e jogar futebol! Que legal! Agora o Buster está brincando no parque com o Scout! Boa jogada, Scout! Mas... Ah, não! A bola ficou presa na árvore! Olha! A mamãe fez a bola cair! Muito bem, mamãe! Agora eles podem continuar jogando! O que é isso? Mamãe e Buster estão pintando um quadro! É muito divertido pintar juntos! Olha! O sol tem um rosto! Agora Buster está com sono! Ele teve um dia cheio! É hora de ir para a cama! A mamãe leu uma história para ele dormir! Oh! Boa noite, Buster! Foi muito divertido brincar com a mamãe! Ela é a melhor! Go, Buster! Olá, Buster! Parece que você está todo enlameado! Você se divertiu muito naquelas poças de lama! Parece que o Buster precisa se lavar! Não sei se ele concorda! Lavei o ônibus da cidade! Oh, céus! Ele não parece muito satisfeito pelo Buster estar sujo! Parece que o Buster finalmente percebeu o quão bagunçado ele está! É isso mesmo, Buster! Você está todo enlameado! Será aquilo uma placa para um lava-jato? Boa ideia, Buster! Lava ele para o lava-jato para se limpar! Oh, pobre Buster! Ele está com medo de entrar! Parece mesmo bem assustador, não é? Vai lá, Buster! Você consegue! Você precisa se limpar! Você está tão sujo! Ele está entrando! O Buster está sendo muito corajoso! Um... Dois... Três... Oh, não! Você estava tão perto, Buster! Lá vem o ônibus da cidade de novo! Oh, ele soa bem impaciente! Buster, respira fundo! Você consegue! Mas os barulhos são assustadores! Vai lá, Buster! Você consegue! Você está quase lá! Preparar? Apontar? Vai! Você conseguiu, Buster! Faz cócegas! Não é tão ruim assim, né? Aqui vem ele! Pronto! Não foi assim tão ruim! Foi, Buster! Bem limpinho e brilhando! Que bonitinha! Você parece bem feliz hoje, Buster! O que é isso que você viu? Ah, nossa! Uma gatinha! Que bonitinha! Cuidado, Buster! Você é bem grande e a gatinha é bem pequena! Oh, céus! Eu acho que você assustou, Buster! Para onde será que ela está indo? Você é muito grande para passar por debaixo da cerca, Buster! Você precisa dar a volta! Para onde foi a gatinha? Uh-oh! Ela está presa naquela árvore bem alta! Você precisa resgatá-la, Buster! Um trampolim? Que boa ideia! Será uma aterrissagem bem macia para a gatinha! Pula! Pula! Oh, não! A gatinha voltou lá para cima da árvore! Vamos tentar outra coisa! Uma rede? Boa ideia, Buster! Cuidado agora! Devagar! Devagar! Ah, olha! Uma abelha! Fique parado, Buster! Eu não acho que ela quer te machucar, mas... Oh, céus! A rede quebrou! De volta, estaca zero! Espere aí! Acho que o Buster teve outra ideia! É claro! O Buster trouxe a carro de bombeiro Ashley! Ela vai poder alcançar a gatinha com sua escada alta! Agora sim! A gatinha estará a salvo agora! Oh, não! Eu acho que a gatinha está com muito medo de descer pela escada! O que será que o Buster tem planejado? Ah, sim! O novelo de lã da gatinha! Ela vai descer para brincar com isso! Olha o quão feliz a gatinha está! Ah, aqui vem ela descendo pela escada! Pronto! Sem salva! Bom trabalho, Buster! Buster e mamãe estão decorando a casa para o Halloween! Mas olhem! Está faltando uma abóbora! Parece que estão vendendo abóboras naquela direção! Buster e vovô vão buscar uma! Uau! Tantas abóboras para escolher! Buster quer esta bem grande! Agora o vovô vai esculpir uma cara na abóbora e transformá-la em uma lanterna! Olhos, uma boca e um nariz! Mas o que o Buster viu? Um lençol? Hum! Oh! Buster fingiu ser um fantasma e assustou o vovô! Mas agora a abóbora caiu e está rolando! Ah, não! Ela está rolando em direção à estrada! Aí vem o caminhão Tony! Ufa! Essa foi por pouco! Buster e o vovô estão correndo atrás da abóbora fugitiva! Buster quase conseguiu pegá-la! Opa! E lá está Digley construindo um muro! Ah, não! Ele se assustou com a abóbora! E agora ela está rolando de novo! Mas eles continuam correndo atrás dela! Pobre vovô está sem fôlego! Buster vai ter que pegar a abóbora sozinho! Rápido! Ela está indo em direção à lagoa! Buster pulou e... Muito bem, Buster! A abóbora rolou bem perto da porta! Ufa! Que sorte! A mamãe parece contente! Bom trabalho, Buster e vovô! Go, Buster! Uau, Buster! Olha aquele balão vermelho! Por que você não tenta pegá-lo? Boa tentativa, Buster! Mas ele está indo embora! Oh, o Buster parece triste! Ah, oi, passarinho Robin! Talvez você consiga pegar o balão vermelho fujão! É isso aí! Obrigada, Robin! Que balão bonito, Buster! Ah, uau! É um outro balão! Esse é verde! Rápido, Robin, pega! Isso aí! Agora você tem dois balões, Buster! Nossa! Olha só todos aqueles balões coloridos! Você sabe o que fazer, Robin! Buster! Os balões estão te levantando do chão! O Robin perdeu o Buster! Ele está lá em cima, Robin! O Buster está voando! Está tudo bem, Buster! Não tenha medo! Olha a vista daqui de cima! O Terry não sabe de onde a buzina está vindo! Olha para cima, Terry! É um pássaro? É um avião? Não? É o ônibus Buster! Está aí algo que não se vê todo dia! Oh, Buster! Você está voando bem alto agora! O Terry parece tão pequeno lá embaixo no chão! Eu acho que o Buster está ficando com medo! Você não quer acabar no espaço, Buster! Passarinho Robin, você precisa ajudar! Ótima ideia! Se você estourar os balões, o Buster deve começar a descer! Oh, não! O Buster está descendo muito rápido! Está tudo bem, Buster! Você está quase no chão! Acho que alguns balões mais está bom, Robin! E... Aterrissar! O Buster está feliz por estar de volta no chão! Eu acho que devemos deixar o negócio de voar para o Robin Buster! Ué, para onde o Robin está indo? Hoje o Buster está na casa do papai! Olha! É o papai ônibus! Amanhã, o Buster volta para a escola! Que legal! Mas primeiro, eles precisam se preparar! O papai ônibus fez uma lista de tudo o que o Buster precisa antes de voltar para a escola amanhã! Ele precisa de... Sua mochila, uma merendeira, seu livro escolar, um estojo e uma régua! Mochila, confere! Merendeira, confere! Todo o resto, confere! Ups! E por último, mas não menos importante, o dente de tubarão das férias para mostrar aos amigos! Uau! O Buster precisa de uma boa noite de sono antes de ir para a escola amanhã! Boa noite, Buster! O alarme tocou! É hora de levantar! Oh, não! O Buster voltou a dormir! Nossa! Agora ele vai se atrasar para a escola! Rápido! Eles têm que preparar tudo! O que Buster precisa? Mochila, confere! Merendeira, confere! Estojo e livro escolar! Confere! Mas o que está faltando? A régua! E é hora de ir para a escola! O Buster esqueceu seu dente de tubarão! Rápido, Buster, rápido! Rápido, Buster! Rápido! Dente de tubarão, confere! Eles vão ter que correr para chegar a tempo! Vai, Buster! O professor está ficando preocupado! Todos os seus amigos já estão na escola e ele vai se atrasar! Ah, não! Ufa! Ele chegou! Bem a tempo! Que manhã agitada! Olá, Buster! Nossa, você está bem sujo hoje! É tão divertido brincar nas poças de lama! Agora vamos, Buster! Hora de ir ao Lava Jato! Você ficará limpinho bem rápido! Olá, carro de entrega Stony! Ops! Ele desconectou a eletricidade! Oh, não! O Lava Jato desligou e o Buster está preso nele! Rápido, Scout! O Buster precisa da sua ajuda! Ele está mesmo bem preso! Talvez se você der um empurrão? Oh, não adianta! Não está funcionando! Vai ficar tudo bem, Buster! A Scout vai buscar ajuda! Seja corajoso! Nossa! Aí vai a Scout! E ela trouxe com ela o carro de bombeiro Ashley? A ambulância Amber? E o carro policial Otis! Você vai ficar bem agora, Buster! Os veículos de emergência estão aqui para ajudar! Eu acho que a Ashley tem um plano! Segura firme nessa corda, Buster! Eles irão te puxar! Todos juntos agora, pessoal! Vai! O mais forte que puderem! Vamos lá, pessoal! O que é isso? A Scout viu a tomada desligada! Talvez se ela conectá-la de novo? Isso! O Lava Jato ligou de novo! E o Buster está livre! Ainda bem! Bom trabalho, equipe, pessoal! Olá, Buster! O que você tem aí? Um sorvete! Parece mesmo gostoso! O que foi, Buster? Oh, você está com um dente mole! Ah, isso não é bom! Talvez você não devesse estar comendo todos esses doces, Buster! Oh, Céus! Parece doloroso! Pobre Buster! Ah, ótima ideia, Robin! O Buster deve ir ao dentista para que ele veja esse dente mole! Ah, vamos lá, Buster! Não é tão assustador! Esse pirulito parece delicioso! Mas eu não acho que seja bom para seu dente mole! Ai, parece que isso durou muito! Que tal uma maçã, Buster? Algo com menos açúcar? Eu acho que o Buster está com medo de comer qualquer coisa agora! Oh, Céus! Aquele dente ainda está doendo! Pobre Buster! Ele não pode ficar assim! É isso aí, Robin! Vai buscar ajuda! Olha só quem é! É a ambulância Amber! Ela vai saber o que fazer! Não fique com medo, Buster! A Amber está aqui para ajudar! Você só precisa ter coragem! Abra a boca! Vamos lá, Buster! Abra bem a boca para que a Amber possa ver seu dente! Vamos dar uma olhada! Sim, parece muito doloroso, Buster! Parece que você vai perder seu primeiro dente de leite! E aí você fica com seus dentes grandes! A Amber sabe o que vai ajudar! Uma escova de dentes! Esprema a pasta para fora do tubo! E escove de lado a lado! É isso aí, Buster! Tudo lindo e limpo! É muito importante cuidar de seus dentes! Ah, e enxague rápido! Muito bem, Buster! Um saco de gelo vai melhorar a dor! Assim é melhor! Viu? Não foi tão assustador! Foi! Obrigada, Amber! Ah, nossa! Olha, Buster! Seu dente é mole e caiu! Olá, Buster! Ah, nossa! Olha só! Você está no velho oeste! E olha só seu chapéu de cowboy! Esse deve ser o xerife com sua estrela brilhante! Ah, olha! Um laço! Ótimo trabalho, Buster! Agora você é um cowboy mesmo! Ali está o Terry! Use seu chapéu para cumprimentá-lo! Eu não acho que o Terry está muito impressionado! Espere! É um ônibus bandido! E o que é aquilo nas suas costas? Um saco? Eu acho que ele assaltou a loja de doces! Mas que vilão que ele é! Você precisa detê-lo, Buster! Rápido, Buster! Ele está fugindo! Persiga-o! Acorda, xerife! Tem um ladrão à solta! Eles estão dirigindo em alta velocidade ao lado do trilho do trem! Mas rápido, Buster! Você não pode deixar o bandido escapar! Nossa! O bandido pulou em frente a Trem Suki! Espere o trem passar e... Para onde ele foi? Oh, não! Ele está indo para o outro lado! Que sorrateiro! Atrás dele, Buster! O bandido está tentando despistar o Buster no campo de cactos! Cuidado, Buster! Eles são muito afiados! Você quase o pegou! Cuidado! Você está bem, Buster? Oh, não! O cacto furou seu pneu! Oh, não! Você nunca vai alcançá-lo com um pneu furado! Espere! Mas é claro! O laço! Laço e o Buster! Um, dois, três... Já! Ótimo! Você conseguiu! Você capturou o bandido! E aqui está o xerife Otis! Tenho certeza que ele está muito agradecido! Pronto! O bandido está na cadeia onde ele pertence! Oh, uau! Xerife Buster! Mas que sonho emocionante! Buster está se divertindo muito tocando sua bateria! Opa! Lá se vai uma baqueta! Rolando em direção à mamãe! Hum! O que a mamãe está fazendo? Ah! Ela está limpando os brinquedos antigos do Buster que ele não usa mais! Olha! Eles estão todos empoeirados! O que será que tem dentro? Olha! O tambor de bebê do Buster! Ele se lembra dele! Agora a mamãe vai jogar fora! Mas o Buster não quer! A mamãe não entende! O Buster tem uma bateria maior e melhor! Mas ele ainda quer o seu tambor de bebê! Ele não quer jogar fora! Aí vem a Scout com seu tamborim! Ela veio tocar! Oba! Vamos fazer música! Buster e Scout estão prontos para tocar! E o Ash também chegou! Ele veio ouvir! Agora o Buster e a Scout têm fãs! Eles estão prontos para arrasar! Legal! O Buster e a Scout estão tocando muito bem! Bom trabalho, pessoal! A Scout balança o tamborim! O Buster bate a bateria! Oh! Ele está tocando seu tambor de bebê também! Mas não está funcionando tão bem! Ele está tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo! É muito barulho! Opa! Oh! O Ash também quer tocar! Mas ele não tem um instrumento! E o Buster tem muitos! O que ele vai fazer? O Buster está dando seu pequeno tambor para o Ash tocar! Agora o Ash pode tocar junto e os três podem se divertir! Prontos? Um, dois, três, quatro! Legal! A música ficou melhor ainda! Depois de brincar, o Ash vai devolver o tambor! Mas o Buster sabe que ele não precisa de dois! Ele quer que o Ash fique com o tambor! Ash ficou muito... Buster e Scout estão voltando da escola para casa! Tchau, Scout! O que Buster viu? Oh, olha! É o Digley e a Daisy! O Buster quer ajudar? Mas a segurança vem em primeiro lugar! Que chapéu incrível! Buster está ajudando eles a mover uma caixa do Rocky e o barco! Bom trabalho em equipe, galera! Agora, eles estão colocando a caixa no canteiro de obras! O Sr. Robo está saindo para almoçar! Até logo, Sr. Robo! Oh, não! A caixa está afundando na lama! Vai, Buster, vai! Oh, não! Agora o Buster está preso na lama também! Daisy ao resgate! Não! Não funcionou! O que é isso? O Digley se conectou ao guindaste! E ele está puxando o Buster! Está funcionando! Só mais um pouquinho... Oh, não! Agora eles estão todos presos! E o Sr. Robo não percebeu! Mas Buster tem um plano! Ele está enrolando a corda no guindaste e conectando-a à caixa! Assim, eles podem se puxar da lama! Ótima ideia, Buster! O Digley e a Daisy não estão puxando a corda ao mesmo tempo! Mas eles precisam trabalhar juntos! Pronto! Viva! Funcionou! O Sr. Robo ainda não os viu! Então eles rapidamente puxam a caixa da lama! Tudo de volta ao normal! Bem, não exatamente de volta ao normal! Eles estão todos sujos de lama! É hora de se limpar! O Sr. Robo está lavando eles com a mangueira! Pronto! Bem melhor agora! É hora do almoço! Que delícia! Mas o que foi isso? O Sr. Robo foi parar direto na lama! Não se preocupe, Sr. Robo! Go Buster! Ah, hoje o dia está lindo! Eu acho que o Buster está com calor! Ah, olha! A Scout teve a ideia certa! Um sorvete vai te esfriar, Buster! E parece delicioso! Escuta só, Buster! Parece que é! A carro de sorvete e Iggy! Oi, Iggy! O Buster quer um sorvete! Olha quantos sabores diferentes! Chips de chocolate, confeite de creme, três bolas de sorvete, bolinho de framboesa, morango e creme com cobertura de chocolate! Parece que o Buster já escolheu! Uau, obrigada, Iggy! Opa, que rapidez, Buster! Você gostou, não foi? Outro já? Ah, oi, diga! Ele entrou na fila para tomar sorvete! Outro sorvete saindo já, já! Buster! Você realmente quer um terceiro sorvete? Você não é o único que quer sorvete, Buster! Hum, que bom! De creme com um palito de chocolate! A fila está crescendo! E o Buster quer um quarto sorvete! Nham, esse tem uma cereja no topo! Tá bom, Buster! Acho que você já tomou sorvete demais! O Jiggy e o Billy estão pacientemente esperando pelo sorvete deles e você está sendo culoso! Parece que a Iggy cansou do comportamento do Buster! Você quer mais sorvete, Buster? Aqui está! Olha! É o sorvete, Buster! Ainda estão faltando ingredientes! Um delicioso palito de chocolate e uma cereja! Nham! Isso definitivamente esfriou o Buster! O Billy gostou muito da cereja! E o Jiggy está comendo um montão de sorvete do topo! Esse sorvete, Buster, é muito saboroso! Tenho certeza que o Buster vai pensar duas vezes antes de ser guloso de novo! Obrigada, Iggy, pelos sorvetes deliciosos! Sorvete é mesmo tão gostoso quanto parece! Buster está se divertindo pulando nas poças de lama! Que bagunça! Olha! É o vovô ônibus! Ups! Agora os dois estão sujos de lama! Mas o vovô tem uma ideia! Para onde ele está levando o Buster? Eles foram ao lava-jato para se limpar! Oba! Parece que o lava-jato está sem bolhas! Buster está coberto de bolhas e sabão! E o Buster liga o lava-jato! Vamos lá, Buster! Mas espera! O vovô ônibus colocou mais sabão! Buster está coberto de bolhas e sabão! Que engraçado! Boa piada, vovô! Agora é a vez do vovô se limpar! Parece que o Buster tem um plano! Ele vai fazer o mesmo que o vovô! Agora o vovô está coberto de sabão! Que engraçado! Olha! Terry e o trator também veio se limpar! Uou! Vai com calma, Buster! É muito sabão! As bolhas estão transbordando! Nossa! Que bagunça! Ores não parece muito contente! É hora de limpar essa bagunça! Mais um lindo dia de sol! E é hora do Buster ir pra escola! Aí vem o Digloy! Eles podem ir juntos pra escola! Eles vão apostar corrido até a escola! Quem será o mais rápido? Opa! Tem um patinho na estrada! Ele deveria ter mais cuidado! E aí vem a mamãe Pato! Ela está tentando atravessar a estrada com seus patinhos! Mas cuidado! Aí vem o Terry! Aí vem o professor também! Oh não! Ufa! Graças ao Digloy e ao Buster, a família de patos pode atravessar a estrada com segurança! Oh! Eles foram nadar naquela lagoa! Oh oh! Aquele patinho está voltando para a estrada! Bom trabalho, Buster! Agora os patos estão voltando para a estrada! Buster e Digloy ajudam eles a atravessar com segurança! A mamãe Pato também está atravessando! Muito bem, pessoal! Buster e o professor precisam ir logo ou vão se atrasar! Espera um minuto! Acho que o Buster teve uma ideia! O que eles estão fazendo com essas tintas? Listras brancas? E algumas placas de trânsito? É uma faixa de pedestre para patos! Agora a família dos patos pode atravessar a estrada com segurança sempre que quiser! Lá vem o professor de novo! Ele está dizendo para eles se apressarem! É melhor as crianças irem logo para a escola ou vão se atrasar! Bom trabalho, pessoal! Olha! É o Buster um ônibus! Na manhãzinha! O que ele vai fazer hoje? O que é isso? Sementes? Uau! Buster vai plantar algumas frutas e legumes! O Buster vai para o seu canteiro de legumes e dá uma olhada nas instruções! Primeiro ele precisa cavar um buraco para plantar as sementes! Buster começa a cavar! Poxa! Isso pode demorar um tempão! Mas olhe! Aqui está o Jiggly! Ele poderá ajudar! O Jiggly é o melhor a escavar! E ele está sempre desgosto em ajudar seus amigos! O Jiggly escava buracos na terra rapidinho! Olha! Sem problemas! Agora o Buster planta todas as sementes nos buracos e olha para o passo 2! Sol! As sementes precisam de luz do sol para crescer! Mas é... É um dia nublado! Mas veja! O monte! O balão do Jiggly! Talvez ele possa ajudar! Aí! O monte afastou a nuvem! Agora as sementes estão crescendo! Agora o passo 3! Suva! Parece outro trabalho para o monte! Ele está pulando na nuvem e... Perfeito! Agora eles só precisam esperar que a semente cresça! Muitos dias passam! As plantas ficam maiores! Então numa linda manhã, o Buster olha para seu calendário! Hoje é o dia! Veja! Tomates vermelhos, abóboras alaranjadas, milhos amarelos, faixas verdes e berinjela roxa! Muito bem, Buster! Veja todas as frutas e legumes coloridas que ele cultivou! Agora ele pode se impedir com seus amigos! Olha! Ali está a Scout! E ali está o Buster! Acho que eles estão brincando de pega-pega! O que o Buster viu? Oh, uau! Um labirinto! Scout está entrando! Vai, Buster! Tente encontrá-la! Para que lado será que a Scout foi? Lá está ela! Lá vão eles, andando pelo labirinto! Qual é o caminho que o Buster deve seguir agora? Por aqui! Olha! Uma flor amarela! Que legal! Mais umas voltas e... Para que lado dessa vez? Por aqui! Espere um minuto! É essa flor de novo! O Buster andou em um círculo! Talvez se ele voltar, ele pode encontrar a saída? Apareceu a Scout! Ela parece estar perdida também! Uou! O Buster e a Scout se encontraram! Que bom! Mas agora eles precisam encontrar a saída! A Scout está se equilibrando no teto do Buster! Talvez ela consiga ver uma saída? Aí está! Bom trabalho, Scout! Eles estão acelerando em direção à saída! Mas para que lado é? Ah, não! Eles ainda estão perdidos no labirinto! Veja! Marcas de pneus! Eles podem segui-las até a saída! Bom raciocínio, Buster! Aqui está aquela flor de novo! Um pouco mais e... Viva! Eles conseguiram! Ótimo trabalho em equipe! Olha! É a Rita o carro esportivo! Ela está acelerando no labirinto! Bem, acho que o Buster e a Scout terão que ajudá-la a encontrar a saída! É o Buster! E o passarinho Robin! Parece que o Buster está gostando muito desse chiclete! O que é aquilo? Uma mensagem numa garrafa? O que será que ela diz? Nossa! É um mapa do tesouro! O X marca o lugar! O Buster e o Robin estão indo à procura do tesouro enterrado! Agora, para que lado eles devem ir? Ali está o pier! E olha! Lá está a ilha deserta! Eles a acharam! Uh-oh! A água está cheia de tubarões! Eles terão que achar uma maneira segura de chegar lá! Olha! É a barco a vapor Katrina! Ela está empacada na praia! Ela agradeceria por um empurrãozinho de volta pra água! É isso, Buster! Muito bem! Ótimo! A Katrina está de volta na água! Mas, oh céus! Um buraco! A Katrina pode afundar se ele não for consertado! Eu acho que o Buster tem um plano! O que será que ele vai fazer com o chiclete? Ah! Ele está usando o chiclete para bloquear o buraco! Muito esperto, Buster! Os tubarões não podem pegá-los agora! Próxima parada! Ilha deserta! Ótimo! O Buster chegou na ilha! Agora ele só precisa achar o tesouro! Ele está em algum lugar por aqui! Aí! O X marca o lugar! O Buster agora está cavando! Nossa! Um baú do tesouro! Olha! Uma moeda de prata! O que será que o Buster vai fazer com ela? Olha! O Digley está consertando o buraco da Katrina! Ah! O Buster está usando a moeda para apagar o Digley! Ele está ajudando a Katrina a ser consertada para dizer obrigado para sua nova amiga! Que generoso!